As demandas têm que ser tratadas com antecedência pelos produtores rurais. Aqueles que têm interesse em estar prorrogando suas dívidas têm que estar procurando a agência, no mês anterior de preferência, porque como é que funciona? Da mesma forma que ele vem tomar um crédito e a gente aprova para ele, a gente tem que solicitar esse recurso para poder estar liberando para ele no mês seguinte. Da mesma forma funciona com a postergação das dívidas. O associado nos procura, solicita que prorrogue a parcela dele, a gente solicita o recurso, porque esse é recurso repassado, e no mês subsequente a gente vai estar prorrogando a dívida dele. Há uma determinação do governo, da área econômica, por quanto tempo essa prorrogação? As parcelas que vêm até setembro vão estar podendo ser prorrogadas. Então até setembro a gente tem a normativa que pode ser prorrogada. Aí de setembro para frente ainda a gente não sabe o que vai ser. E se o cliente já estiver na de implante, ele tem condição de resolver, de acertar a situação? Ele não vai conseguir postergar a dívida dele pela taxa de juros que ele contratou a operação, que é um juro subsidiado. Mas ele tem condições de vir renegociar, as taxas de renegociação, elas baixaram também. Então tem a possibilidade também, mantendo as garantias que tem na operação, a gente consegue também. Muito bem. E nessa época de crise, há dinheiro para algum financiamento? Tem sim, Paulo. Tem sim. Tanto custeio quanto investimento. A gente trabalha com recurso próprio da cooperativa, né? Visto que o BNDES já está finalizando as contratações do ano safra 2019-2020. Então 2020-2021 está por vir em julho. Mas a cooperativa, graças a Deus, ela tem recurso disponível dela mesmo para trabalhar com investimento e custeio para os associados. Para o empreendedor, também tem recurso para o comércio? Tem também, Paulo. O governo criou uma linha de crédito do BNDES, né? Que o comerciante tem que ter toda aquela documentação, aquela burocracia, né? Que sempre pede no BNDES. A cooperativa criou uma linha bem parecida com essa, que dá carência para o comerciante, isenta de um monte de documentação e a diferença nos juros que o Cicredi cobra e que o BNDES está cobrando é muito pequena. Então compensa o comerciante pegar essa outra linha por questão de documentação. Mas se ele quiser enfrentar a burocracia também do BNDES, né? Sem problemas. Muito bem. Presidente Serra, como estamos com atendimento remoto, como é que está sendo feito o despacho com o cliente aqui do banco? Ô Paulo, é que nem eu te falei, a gente dividiu a equipe em duas, né? Eu mesmo estou trabalhando fora, estou em casa, né? Vim aqui só para dar essa entrevista para você. Então parte da equipe está na agência. E como é que está sendo? Está controlando, que nem você está vendo aqui a fila do pessoal, né? Entrando. Se a gente tem, eu não sei quantas pessoas estão lá dentro atendendo, mas se tem cinco pessoas atendendo, são cinco pessoas que vão entrar para atender, né? Sem aglomeração. Da mesma forma que no caixa eletrônico, eu não sei se é três pessoas que estão entrando por vez também, né? Para evitar aglomeração, mas está assim. Um atendente, uma pessoa para atender, né? Dessa forma. Saiu, entra o próximo.